Eu já começo falando sobre uma grande operação policial no Departamento de Narcóticos, o DENARC. É isso mesmo, uma operação acontecendo neste momento, operação deflagrada nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira, nos municípios de Itabaiana, Campo do Brito, no Agreste do Estado. As primeiras informações que temos é que dois homens trocaram tiros com a polícia durante esta operação, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram após confronto com a polícia. A qualquer momento, vamos trazer mais informações sobre esta operação deflagrada na manhã desta sexta-feira.